Pessoal, um dos grandes receios da paciente que vai colocar uma prótese de mama é decidir pelo volume do implante. Sempre gera dúvida, sempre gera ansiedade. E hoje, aliado ao exame clínico, desejo do paciente, a gente tem uma ferramenta muito interessante, que é o simulador de resultado de prótese de mama. Acompanha comigo esse caso aqui. Então, aqui a gente tem uma paciente que me procurou com desejo de aumentar as mamas. A gente fez o exame clínico, as medidas, a gente observa que ela tem o sulco da mama direita um pouco mais baixo do que o da mama esquerda. Ela tem uma implantação, que leva uma implantação um pouco mais baixa dessa mama. E através das medidas, medida da base, medida da distância areola-sulco, tipo de pele, a gente chega em volumes adequados para essa paciente. Mas, claro, que se a paciente poder observar esse resultado num simulador, a gente tem tudo para ter um resultado bem mais interessante e bem mais seguro. A gente vê aqui uma paciente com 3 meses de pós-operatório, onde a gente utilizou um implante de 315 ml de perfil alto, que se adequou aos desejos da paciente. E se a gente observar aqui no simulador, a gente conseguiu, ele conseguiu entregar um resultado bem próximo do que a gente entregou para a paciente. Então, a gente vai estar sempre em busca do que há de melhor, de técnica, tecnologia e segurança, para conseguir trazer tranquilidade e benefício e os melhores resultados para os meus pacientes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto